O desafio de manter o aquecimento global abaixo de 2 graus Celsius tem nominado as discussões de prefeitos de todo o mundo reunidos na cidade do México. Para isso é preciso esforço e um investimento de 375 milhões de dólares. A prioridade neste momento é implementar o Acordo de Paris. Se conseguirmos, a humanidade terá a chance de sobreviver. Se fracassarmos, a temperatura vai se elevar entre 3 e 4 graus até o final do século. Rio, Caracas, Nova Iorque e Paris são algumas das cidades que fazem parte do grupo de liderança climática. Os prefeitos vão assumir compromissos para reduzir as emissões de gases em 2020, como estabelece o Acordo de Paris sobre as mudanças climáticas. Entre as propostas está o incentivo ao uso de bicicletas e o transporte público acima dos carros particulares, assim como o desenvolvimento de prédios ecológicos e a transição para fontes de energia renováveis.